Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E antes que vocês falem que eu demorei para postar esse vídeo de 5 minutos, é que eu fiquei nessa semana 3 vezes sem luz, beleza? Vamos lá então para o vídeo. Vamos direto para Selex Town e depois de que irmos para Selex Town vamos entrar no Monte Coronet. Precisaremos então do Strength, Defog e eu acho que é só isso por enquanto. Vamos lá. Sigam o caminho que eu estou fazendo e aqui a gente vai precisar do Defog. Ah, também vamos precisar do Rock Smash para pegarmos esse item que é um Stardust. Vamos precisar do Defog, mas eu não vou usar. É só seguir reto e mais para frente eu vou explorar por completo o Monte Coronet. Beleza galera? Seguindo aqui, já vamos para cima e sairemos na rota 216. Eu vou fazer essa rota meio que por cima. Vocês podem ver que eu estou até dando uma acelerada a mais, porque senão esse vídeo é a mais e a menos, mas a menos, eu peço a ver. Está uma acelerada de 200%. Se o seu emulador estiver rodando um pouco mais do que isso, vocês vão poder acompanhar certinho comigo. Eu deixei um 200% acelerado, porque senão ia demorar. Esse vídeo ia ficar muito pequeno, beleza? Ou senão ia ficar muito grande, porque a gravação ficou 29 minutos. A Trainer Laura, ela vai ter uma Lupone, level 37. Seguindo mais agora a frente, vamos sempre procurando os itens. E curiosamente, não achamos mais nenhum. Depois aqui, achamos aquele Stardust. Stardust não, aquele Ice Hill, se eu não me engano, foi ele que achamos ali no começo. Vamos agora enfrentar mais uma Trainer. Agora, ela tem um Golduck, um Shuduudo e uma Ponyta. Esse cara a gente não vai enfrentar, mas vamos entrar nesta casa, falar com esse gordinho. E aproveitar também, depois que falarmos com esse gordinho, para a nossa alegria. Vamos dormir e recuperar o HP dos nossos Pokémons, beleza galera? Seguiremos novamente, após sairmos da casa na Rota 216. Pusaremos um Max Repel, para evitarmos aqueles Pokémons, chatinhos de se enfrentar. Nesta parte, a Tempestade da Nevada vai duplicar a sua força, a sua intensidade. E agora contra o Trainer Dalton, que vai ter um Hayushu, level 34, um Pelipper e um Hypopotus. Essa parte do jogo, galera, é sempre importante você ficar mais para o lado esquerdo, do que para o lado direito. Aqui eu fui ver se tinha algum item para nós capturarmos, né? Capturar o item. Porque nós vamos encontrar alguns TMs e HMs. Encontramos primeiro um Iron. Mas aqui para frente, encontraremos o TM07 Hail, que são basicamente neve, né? Neve caindo no campo. E o 08 Rocklimb. Só que esse é um HM, galera. O Rocklimb é para a gente fazer escalada naquelas pedras que tem... Tem aquelas montanhas que tem sempre duas pedras. É um de cada lado e subindo. Aqui ele explica isso que eu acabei de explicar para vocês. E ele vai nos entregar, como recompensa por ter pegado o Rocklimb, o Ice Cold Plates, beleza? Logo depois que saímos da casa desse gordito, esse gordito querido por todos. Só que não. Estamos na rota 217 agora. Como eu falei para vocês, galera. Segui basicamente um caminho pela esquerda. Porque é aí que tem a saída, beleza? Depois que encontraremos a saída, basicamente, né? Vamos encontrar mais um treinador. E dessa vez é o nosso querido Black Belt Luke. Aqui tem um Groguig 36, um Machoke 35 e um Onex 35 também, beleza? Chegaremos próximos a rota que vai levar a nossa próxima cidade. Que é a cidade de Snow Point, beleza, galera? É o ponto da neve, basicamente, assim por dizer. A trainer Olivia Palito. Tem uma Rosélia e um Sun King. Ela usou um Toxic Spike para danificar o campo. E toda vez que a gente entrar com um Pokémon, a gente tinha um Pokémon paralisado. Paralisado a um Poison, que foi o que aconteceu com o querido Tortera. Aqui é um Tui Swansea, que ele apareceu no mato. Eu não quis pegar ele, mas só para mostrar para vocês a dificuldade que eu tive de escapar desse filho do mamãe. Foi no Pokémon que a gente encontrou no gramadinho, no mato, neste vídeo. E a gente teve uma dificuldade imensa de ganhar desse bosta, né, mano? Incrível. Agora tiraremos o Sun King da frente, porque o Sun King é um level muito baixo. E a gente vai ter que passar por matos. Bom, chegamos em Snow Point. Eu achei que ia ter algum item aqui, porque se não me engano no Platino tem. Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.